Olá pessoal, aqui estamos com muita alegria na Pai do Crato, comemorando os nossos mais de 4.300 atendimentos com o projeto Saúde na Pai do Crato. E agora eu vou mostrar a toda a nossa equipe multiprofissional que tem atendido os nossos pacientes e as nossas famílias com amor, carinho, dedicação e o principal com humanização. Bom dia, eu sou a Erika Sustentos Social. Bom dia, eu sou a Karina Funonio. Bom dia, eu sou a Erika Enfermeira. Bom dia, eu sou o Lucas, nutricionista. Bom dia, eu sou a Elina, sou psicóloga. Bom dia, eu sou a Erika, sou psicóloga. Bom dia, eu sou a Jaqueline, sou psicóloga. Bom dia, eu sou a Paloma, sou fisioterapeuta. Bom dia, eu sou a Isadora, sou fisioterapeuta. Eu sou a Mirelle, sou fisioterapeuta. Bom dia, eu sou a Ana Cleide, fisioterapeuta. É a Pai do Crá mostrando que está avançando cada vez mais.